Vale 21 pontos para Hélio Castro Neves, ele fica a maior parte da corrida na liderança em primeiro lugar. Dá show Hélio Castro Neves! Já passou pela reta oposta o Hélio. O Gil de Ferran está vendo aí o segundo colocado. Estamos aí na última volta do grande prêmio de Mítio Raio. Hélio, Hélio Castro Neves vai em busca de mais uma vitória. O Gil de Ferran que marcou na pole position, repete o que acontece no ano passado. Fica em segundo lugar, alguns metros para o final da corrida. Hélio já passa ali pela curva no minuto 10, lá vem o brasileiro. Hélio Castro Neves perto da vitória. Em busca do título, terceiro ano, capricha Hélio. Gil em segundo, Patrick Apante ataca, Gil de Ferran é o terceiro colocado. O pole 13 está ali na quarta posição. Hélio reta principal, bandeira para Hélio Castro Neves. Hélio Castro Neves ganha a corrida. Gil de Ferran em segundo. Olha a vibração do Hélio. O piloto brasileiro ganha mais uma vez, ganha de novo, ganha de novo Hélio. O vencedor do grande prêmio de Mítio Raio. Gil de Ferran chega em segundo lugar. A terceira posição de Patrick Apante. Olha o Hélio, metade do corpo fora do carro, aquela saudação tradicional. Roger Penske que nunca dá uma risada. Dá uma risadinha, seu Roger Penske. É. O Hélio ganha de novo. Uma vitória extraordinária. Incrível a vitória do piloto brasileiro. Não, André Ribeiro. Incrível a performance da Penske. Realmente mostrou que tem uma capacidade incrível de se adaptar aos circuitos dos místicos. A gente torce que essa capacidade vá para o próximo, vá para o Cartel Lake. Porque aí a posição dos brasileiros vai ser com certeza de liderança do campeonato. Muito bem. Veja só. Hélio em primeiro, Gil de Ferran em segundo, Patrick Apante em terceiro, Paul Três em quarto, em quinto, Tony Canan em sexto, Roberto Moreno. Sensacional. Alex Tagliano em sétimo, Christian Fittipaldi em oitavo, o Cristiano Damat em... Veja aí o piloto brasileiro, Hélio Castro Neves, depois da terceira vitória dele do ano. Vai para a grade, Hélio. Vai para a grade, Hélio. O Homem-Aranha ataca de novo. O Homem-Aranha. Boa, Hélio. Aberto. Gesto típico, tradicional do piloto brasileiro. A marca da vitória de Hélio Castro Neves da Fórmula Mundial. O Brasil com você, Hélio. O Brasil com você e mais uma bela vitória, Hélio. Hélio comemorando agora com todo o pessoal do Team Pesce. Hélio, que belíssima vitória. Mais uma vez repetindo uma bela estratégia. Fantástico, meu. Peraí, essa subida na grade cansou um pouco. Aí mostrando a boa preparação do piloto. Depois de 83 voltas, cockpit intenso, muita alta temperatura. Mais uma escalada de grade. E congratulações de todo mundo da equipe Pesce. Ele tirando a balaclava. Que corridasta. Cara, fantástico. Yes, thank you. Poxa, na hora de fazer o pit stop, eu vi que tinha traço. Porque eu falei, vou ficar mais uma volta. Tomei a própria decisão. Consegui! Importante, então, você que foi o teu carro. Você que decidiu ficar mais uma volta. Porque isso foi decisivo pra você ganhar. Sem dúvida, foi decisivo. E só tenho que agradecer à equipe. Aumenta o dinheiro que deu eu. O carro é excelente. Isso aí, vai de novo. Vai de novo. Aí a terceira vitória. A sexta vitória da carreira. O homem que já é conhecido como o Homem-Aranha. 103 pontos no campeonato. O Hélio Castro Neves vai de novo pra grade. Já que a torcida tá pedindo. Mais uma vez. O Homem-Aranha lá na grade. O Homem-Aranha. Parabéns, Hélio Castro Neves. No domingo, no Dia dos Pais. A comemoração do piloto brasileiro que vence mais uma vez. Confira a classicação do campeonato após esta vitória sensacional do Hélio. Kenny Braque tá em primeiro com 104 pontos. Hélio Castro Neves tá em segundo com 103. O Kenny Braque não somou pontos hoje. Gil de Ferran. Vem aí o Gil. Grande corrida. Chegou em segundo. É o terceiro na classificação. 89 pontos. Dario Franchitti rodou no final. Fica com 81 pontos em quarto. Em quinto, Michael Andretti com 73 pontos. Em sexto, aparece Cristiano da Mata com 70 pontos. Estes os primeiros colocados que estão lutando pelo título deste ano. Domingo que vem, tem um grande prêmio de Elke Hartley. Olha a festa do Hélio Castro Neves. Parabéns, Hélio. Vem aí, Cidade Aberta.